Festas e Eventos TV é um oferecimento de Colégio Nota 10, o primeiro em aprovação do MS. Pré-matrículas 2014 abertas, 3321-3238. A já tradicional Pão e Tal preparou um festival para o fim de ano que você não pode perder. Dá uma olhada na gastronomia da Pão e Tal. A Pão e Tal está presente na vida de seus clientes o ano todo. Num momento tão importante que é o Natal, é promovido o Festival de Natal da Pão e Tal, onde é possível aproveitar alguns diferenciais. Os clientes puderam entrar no clima natalino ao som do sax de Jader Leandro. Fim de ano, sempre é tempo de demonstrar gratidão e presentear algum ente querido. Para isso, a Pão e Tal oferece opções irresistíveis de cestas de Natal. As cestas de Natal já são tradicionais, já existem há mais de 10 anos na empresa. E o cliente pode estar vindo até a Pão e Tal escolhendo o que ele quer colocar no baú dele ou escolher as opções que a gente já tem montada. Então, assim, varia de produtos nacionais até os importados, os mais sofisticados. Então, pode ser uma lembrancinha simples e a gente escolhe, a gente faz a embalagem na hora, a gente entrega a cesta até o endereço que o cliente solicitar. Dá para fazer umas coisas bem bacanas, desde o mais simples até o mais sofisticado. Sua ceia de Natal também pode ter a qualidade Pão e Tal, que eles farão com todo o carinho de sempre. Então, é um dia, assim, muito contagiante, porque a gente está oferecendo um alimento sagrado, na verdade, né? E a gente vê o Natal como uma coisa familiar, uma união de todos os corações mesmo. Então, o Natal, eu acho que é Pão e Tal. A clientela fica contente em poder contar com os serviços da Pão e Tal. É uma iniciativa muito boa que a Pão e Tal tem e ajuda as mulheres a estar fazendo as ceias de Natal, que é muito importante receber a família, receber os amigos. A Pão e Tal consegue cativar os clientes com seus produtos. Em termos de padaria, a excelência em Campo Grande, a referência, tanto na qualidade, tanto no atendimento, que o pessoal é super atencioso. Então, para a padaria, é a melhor padaria de Campo Grande. Tenha um Natal inesquecível com as iguarias feitas pela Pão e Tal. A ceia, a gente vai estar aceitando as encomendas até dia 22. Os tradicionais continuam até o dia 24, que são os básicos, as tortas vai ter no dia. Vão ter bastante coisa já na mesa, já oferecendo tudo que combina com o Natal. Então, para quem não teve tempo de montar a sua ceia, a gente vai ter uma mesa montada que pode chegar e já servir, montar, fazer o cardápio dele a gosto do cliente mesmo. Quero agradecer a sua presença e lembrar que você pode ver e rever essa matéria quantas vezes você quiser, ou outras também, e você pode compartilhar com seus amigos. Você está no Festas e Eventos TV. Obrigado pela sua audiência. E você está no Festas e Eventos TV. E você está no Festas e Eventos TV.